E olha, cerca de 3 milhões e meio de trabalhadores já começaram a receber o pagamento do sétimo lote do abono salarial do PIS-PASEP. A repórter Melissa Alcântara está em frente a uma agência da Caixa e tem todas as informações pra gente. Mel, boa tarde pra você. Me diz uma coisa, quem tem direito a esse benefício? Olá Jéssica, uma boa tarde a você e a todos que nos assistem. Olha, podem receber esse benefício os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em janeiro e fevereiro, servidores públicos com final de inscrição 5. Tem direito a esse abono salarial, aquela pessoa que estava inscrita no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, trabalhou formalmente em 2017 por pelo menos 30 dias e teve remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Jéssica, a estimativa da Secretaria do Trabalho e do Ministério da Economia é que mais de 2,8 bilhões sejam pagos. O valor do benefício é proporcional ao tempo trabalhado formalmente em 2017. Essas pessoas podem procurar a Caixa Econômica Federal da sua cidade. A consulta pode ser feita pessoalmente pela internet ou pelo telefone 0800-726-0207. Para os servidores públicos, a referência é o Banco do Brasil, que também fornece informações pessoalmente pela internet ou através do telefone 0800-729-0001. Os nascidos de janeiro a junho realizam o saque este ano e o prazo final de recebimento para todos os trabalhadores favorecidos pelo programa é 28 de junho. Jéssica. É realmente um dinheirinho a mais que faz toda a diferença agora, nesse começo de ano, que a gente tem muita conta para pagar. Melissa Alcântara, obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho. Música